Música Está começando mais um ESP na Mídia, e é hora de você conferir o que rolou na ESP esta semana. Vem comigo! O mês de janeiro é marcado pelo Movimento Janeiro Branco, uma campanha que visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da saúde mental a partir da prevenção de doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. Mas você sabe por que no mês de janeiro? Segundo especialistas, é no primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, que as pessoas estão mais propensas a pensar em suas vidas e em suas condições de existência. Para a psicóloga Juma Frota, psicólogo aqui da nossa ESP, mais do que um chamado para os cuidados com a saúde mental, a data se tornou importante para trabalhar essa temática em outras vertentes. Você pode conferir mais informações sobre o serviço de psicologia ofertado pela nossa ESP, acessando o nosso site www.uesp.br. O Piauí está em uma posição estratégica para se destacar na produção de hidrogênio verde. Suas condições climáticas favoráveis e localização estratégica o tornam um candidato ideal para liderar uma inovadora geração de energia por se tratar de uma alternativa limpa e com baixo impacto ambiental. Pensando nisso, Isadora Lima e Glenenson Santos é sem formados no curso de Engenharia Elétrica aqui da ESP, desenvolveram uma pesquisa para o TCC, com foco no estudo, modelagem e simulação de uma planta básica de hidrogênio verde. Os engenheiros criaram uma metodologia que envolveu cálculos matemáticos para representar os processos de conversão de energia solar, eletrólise e armazenamento, considerando aspectos específicos da matriz energética do estado do Piauí, com o objetivo de poder proporcionar estudos mais detalhados e projetos mais sólidos no campo do hidrogênio verde. Para mais informações, acesse o nosso site. As inscrições para o período especial do Núcleo de Educação à Distância estão abertas para os estudantes das universidades abertas do Piauí, a Universidade Aberta do Brasil. O PNEAD é uma oportunidade para aqueles alunos que, por motivos diversos, deixaram de cumprir a sua carga horária ou reprovaram em alguma disciplina. Eles terão a oportunidade de cursar novamente essas disciplinas e evitar os atrasos na conclusão da sua graduação. No caso da UAP, cada estudante deve solicitar sua matrícula em até cinco disciplinas, preenchendo o formulário de inscrição disponível no site da UESP até o dia 17 de janeiro. E lembrando que a previsão é que as aulas comecem ainda no dia 25 deste mês. Para mais informações sobre isso, você acessa o nosso site. A UESP tem passado por transformações com obras em diversos setores, visando a melhoria da infraestrutura e aprimoramento dos serviços oferecidos. Neste momento, se destacam as fases de superestrutura e alvenaria na obra da Biblioteca, a conclusão dos setores 16 e 21, além do andamento da obra do Centro de Tecnologia e Urbanismo, Inuclóvis Moura. Essas mudanças são parte de um conjunto de reformas que estão planejadas para promover um ambiente acadêmico de qualidade e em conformidade com os padrões esperados para a universidade. Você pode cumprir todos os detalhes sobre as reformas da UESP acessando o nosso site. Neste sábado, dia 13, às 10 horas da manhã, a UESP, em conjunto com a Academia Piauiense de Letras, vai promover uma sessão especial de leitura no campus Poeta Torquato Neto. O evento vai contar com palestras que abordarão temas como as origens, formação, evolução e ensino da literatura piauiense dentro do contexto das experiências vividas na UESP. Além disso, haverá participação de alunos que realizarão leituras ou declamações de textos de autores piauienses. A ação será transmitida ao vivo pelo canal UESP oficial no YouTube e você pode acompanhar este momento. Mais informações deste e de outros eventos você acompanha através do site uesp.br. E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto